É, domingo é comemorado o dia dos pais, tá achando que nós estamos por cima da carne seca. Com a aproximação da data, a procura por presentes aumenta, assim como em outras datas comemorativas, né? Eu acho dos pais menos, né? Precisava dar mais presente pros pais. A expectativa dos lojistas é lucrar nesse período e os consumidores, claro, encontrar variedade no comércio. Roberto Tomaz, pai do menino Luca e Hector Nascimento, pai de um tanto de gente, foram até algumas lojas conferir e trouxeram a reportagem aqui, pode balançar. A data especial marca o início das comemorações do segundo semestre do ano. Festejado sempre no segundo domingo de agosto, o dia dos pais tem uma expectativa em superar números negativos do período de agravamento da pandemia do novo coronavírus. A gente já convida a todos aí que não deixem essa tradição morrer, que venha para o mercado municipal, visite os comércios, as lojas, adquira o presente do papai, você filho, filha, enteado. Vamos comprar o presentinho, barato, bom, uma lembrança sempre é boa, não pode deixar passar de liso. Procuramos saber dos filhos, se eles já sabem o que vão dar de presente para o paizão. Meu pai, vou esperar que eu vou dar a ele um cinto, que ele é pastor, então é combinar certo? Tique a roupa dele. Meia, um sapato que eu vou dar também a ele. Tênis. Tênis. Ela comprou um tênis para o meu pai. Um estudo econômico realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio de Minas Gerais, revela que 69,9% dos comerciantes se prepararam para o atendimento para esse dia dos pais. Uma boa expectativa de vendas, portanto. E os pais, será que estão se planejando para o dia deles? Será que o presente vai mesmo ser especial? Os presentes que eu mais ganho dos pais, que a minha filha me dê um feliz aniversário, que me dá muitos anos de vida e saúde, entendeu? Para mim é o melhor presente que eu ganho, entendeu? E mais é dar uns presentinhos, entendeu? Uma calça, uma camisa, um sapato. Eu ganho meia, ganho camisa, sapato. Teria um outro presente que esse ano poderia cair? Ah, tem uma camisa, uma calça, seria muito bom cair. Ele ajuda muito. Nessa loja de calçados e acessórios, a celebridade do dia pode escolher entre chinelos, meias, sapatos, mochilas ou tênis. Então pensando nisso, a loja, além de renovar, comprar coisas novas para poder esperar todo tipo de público, nós trabalhamos com promoções, com várias promoções, como você pode ver aqui, com várias promoções, para não deixar nenhum papai de fora e todos os públicos. Aquele eu, eu que trabalho na loja, o meu amigo vizinho da outra loja, o moço que trabalha no supermercado, todo tipo, todo tipo de profissão, para ninguém deixar o papai ficar sem aquele presentinho, né? E agora, uma pausa nas ofertas para contar uma história emocionante. Pai e filho, lado a lado, na luta diária pelo pão de cada dia. O negócio que foi do pai do Vandir, e futuramente será herdado pelo Bruno, está há mais de 30 anos de portas abertas e exala amor dentro do mercado municipal. Veio de geração, desde a época do meu pai, né, que já faleceu há 42 anos, e desde então, eu, por exemplo, eu cresci no mercado, né, meus irmãos todos tiveram loja aqui, e, como diz, o que nós temos foi tirado do mercado, graças a Deus, né? Então, é uma coisa que nós aprendemos a fazer. Eu, por exemplo, eu trabalho com dedicação, sou feliz por ter o meu trabalho e gosto do que eu faço. Primeiramente, você gostar do que faz, né, e eu sou um cara realizado, graças a Deus. Não só a honra, como o privilégio, né, de ter o meu pai ao lado todos os dias, sempre agradeço a Deus e, como se diz, né, é um homem que eu amo da minha vida, né, não tenho outra palavra a dizer. Eu só tenho a agradecer a Deus por trabalhar junto todos os dias, poder ver, sentir o cheiro dele, abraçar e pedir a bênção dele todos os dias, né? E espero isso passar para os meus filhos também, né, que eu tenho dois rapazes lá, né, que é o Miguel e o Vitor, e a gente tenta passar só coisas boas para eles também. E os meninos foram raiz, né, a equipe foram lá, vão gravar lá no mercado municipal, mas eu já vou adiantar, nenhum pai quer ganhar moeda de couve de presente, não. Os meninos foram lá para ouvir, pai, filho, ah, não sei o quê, estamos aqui, pai, um quilo de quiabo, pelo amor de Deus, né? Não, foram lá gravar porque lá é raiz, o mercado municipal é onde está o resumo de Valadares da nossa região, onde está o anseio dos pais, né? Mas tem presente de tudo que é tipo, negócio de lembrancinho, igual a menina falou que vai dar para o pai dela, é pastor, vai dar um cinto, um, não sei o quê, um cinto e, o que que ela falou? Meia, porra, pelo amor de Deus, Juliana e Beatriz, Juliana e Beatriz, ó, já estou de meia aqui, mostra aqui, já estou de meia, tira esse negócio daí, bebiano, aqui, ó, não quero meia, e eu só tenho essa, desde que eu estou fazendo balanjearal, só uso essa meia, mas eu tirei ela toda a cesta para lavar, né, Deus é bom, o que que foi? Você pediu um presente, eu sou um presente. Ah, mas você falou que só dá para a gente se for pai? Comprei. Obrigado, Lamonier, vem cá. Ah, abri, abri. Ah, você está doido, rapaz, você está doido? Fica aqui, ah, você está de brincadeira comigo. O cara é surpreendente, né, rapaz? Ah, agora você me emocionou, hein, meu? Olha só, uai. Olha, Lamonier. Ah, essa aqui é a caneca que a Eliane me deu de presente, meu, o cara pegou a caneca ali, é outra, o que, rapaz? Cadê minha caneca que estava lá, então? O cara pegou um presente que a Eliane me deu e está transformando em presente, ah, Lamonier. Ah, o que que é isso, rapaz? Todo mundo te estranhou, você é muito pão duro. Você não dá pão. É.